Não Acabou Mas Não Terminou Se Enganou Quem Pensou Que A História Findou Se Equivocou Eu Vou Mostrar Pra Quem Achou Que Terminou Eu Vou Deixar Pensarem Que O Projeto Falhou Eu Vou Chegar Depois Só Pra Impressionar Eu Tô Montando Um Contexto Porque Eu Quero Impactar E Já Le Aviso Logo Não Pense Que Morreu Que A História Acabou E Que Você Perdeu Eu Vou Entrar No Ambiente Pra Operar Com Os Olhos Da Fé Passe a Enxergar Que Ainda Tem Vida Aí E Mesmo Que O Cenário Diga Que É O Fim E As Evidências Gritam Que É Pra Desistir Mas Eu Estou Dizendo Ainda Existe Vida Aí Ainda Tem Vida Aí E O Tempo Não Limita O Que Eu Vou Fazer Eu Lhe Garanto E Afirmo Pra Você Ainda Tem Vida Aí Ainda Tem Vida Aí Vai Voltar A Viver Existe Vida Aí Eu Vou Mostrar Pra Quem Achou Que Terminou Eu Vou Deixar Pensar Eu Vou Deixar Pensar Em Que O Projeto Falhou Eu Vou Chegar Depois Só Pra Impressionar Eu Tô Montando Um Contexto Porque Eu Quero Impactar E Já Le Aviso Logo Não Pense Que Morreu Que A História Acabou E Que Você Perdeu Eu Vou Entrar No Ambiente Pra Operar Com Os Olhos Da Fé Passe a Enxergar Que Ainda Tem Vida Aí E Mesmo Que O Cenário Diga Que É O Fim E As Evidências Gritam Que É Pra Desistir Mas Eu Estou Dizendo Ainda Existe Vida Aí Ainda Tem Vida Aí E O Tempo Não Limita O Que Eu Vou Fazer Eu Lhe Garanto E Afirmo Pra Você Ainda Tem Vida Ainda Tem Vida Aí Vai Voltar A Viver Existe Vida Aí 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 Ainda Tem Vida Não Acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, acalma o teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí 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 Obrigado.